Centro Tático Aéreo de Presidente Dutra, 18º Batalhão de Polícia Militar. Estivemos hoje conversando com o subtenente Elias, que também faz parte do CTA. Falou a respeito de um treinamento que ocorrerá durante toda essa semana aqui no município de Presidente Dutra para os policiais que fazem parte do CTA. Comandante, traçou detalhes do que ocorrerá aqui e também alertou a população para qualquer tipo de movimentação que houver nas redondezas aqui do 18º. O pessoal não estranha muito. Confira os detalhes. A requalificação é um programa anual de treinamento que o Centro Tático Aéreo oferece a todos os seus operadores e pilotos. São as instruções técnico-operacionais que nós passamos ao longo do curso de operações aéreas que habilita o policial a fazer parte do Centro Tático Aéreo. Então nós estaremos ali relembrando alguns procedimentos operacionais e estaremos atualizando também alguns procedimentos para que nós possamos estar sempre na vanguarda do conhecimento para atender melhor a sociedade. Hoje, a partir das 16 horas, teremos início com uma palestra de uma regulamentação aeronáutica. O Major Onildo, que é o chefe do Departamento de Instruções do Centro Tático Aéreo, ele está chegando com a sua equipe e vai durar em mais ou menos uns 4, 5 dias, essa semana toda de treinamento. Onde nós iremos ter treinamentos e instruções de tiro tático com pistola, tiro de embarcado da aeronave, teremos rapel também de aeronave, a utilização do bombibot, que é aquela bolsa que nós utilizamos junto com a aeronave para combate a incêndio florestal, onde ali nós temos uma bolsa grande de capacidade de 400 litros de água e interagindo junto com as equipes de terra do Corpo de Bombeiros para combate a incêndio florestal. Enfim, é uma grande gama de instruções que nós teremos para poder estar requalificando o nosso pessoal do Centro Tático Aéreo. Lembrando que com a chegada do novo comandante, aqui o 18º, algumas modificações estão sendo realizadas. Vou até traçar para vocês um pouco. O pessoal do Corpo de Bombeiros e o Bombeiro Civil vão ganhar um novo local onde eles se abrigarão aqui, que vai facilitar o registro de ocorrências e até o atendimento à população. Essas modificações estão acontecendo ao longo dessa semana e a gente segue com você aí direto dos estúdios.